Neste pedido, nasceu o sol e a esperança Não há problemas que possam pedir As mãos de Jesus que pudessem pedir No tão único noite que pudessem pedir Nasceu o sol e a esperança Não há problemas que possam pedir As mãos de Jesus que pudessem pedir Apera um milagre dentro de mim Vem descer no rio pra me dar a vida Neste pedido, nasceu o sol e a esperança Apera um milagre dentro de mim Vem descer no rio pra me dar a vida Neste pedido, nasceu o sol e a esperança Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia seria a morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre, sou milagre, estou aqui O que aventurando se tornando se tornando amém Alguém Deus que pareciafamily Apera um milagre, estou aqui Que virá, não descaria Aquilo que parecia Seria a morte A gente mudou Minha sorte Somedade, eu sou a minha Que a vida só esteja Aquilo que parecia Que goste de ver Aquilo que parecia Não tem saída Que a vida só esteja Que a vida só esteja Sem a morte Mas Jesus mudou Quando o salve da luz Somedade, eu sou a minha Que goste de ver Aquilo que parecia Que goste de ver Que goste de ver Aquilo que parecia Que goste de ver Aquilo que parecia Que goste de ver Seria a morte Mas Jesus mudou Minha sorte Somedade, eu sou a minha 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 Glória a Deus...